Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu tenho novidades aqui do fórum oficial que os desenvolvedores do Overwatch postaram pra gente algumas coisas que eles estão planejando pros próximos dias. Então eu vou contar aqui pra vocês tudo o que eles falaram sobre o joguinho. Ontem, galera, a gente teve uma nova atualização no Overwatch e o Lion já fez um vídeo falando todas as novidades que vieram já nesse patch, já está no servidor oficial, lançamento da Brigitte, também tem mudanças em interface do jogo. Vocês podem ver o vídeo clicando aqui no card em cima e você vai saber tudo o que tem de novidade no jogo. E juntamente com esse patch novo, a Blizzard abriu uma discussão, abriu uma oportunidade da gente fazer perguntas para o Jeff Goodman, que é um dos desenvolvedores do Overwatch, e ele iria pegar as melhores perguntas, ou as que ele quisesse responder, e iria postar no fórum oficial. E juntamente com essas perguntas, veio várias revelações. Uma delas é que dois heróis, o Reaper e a May, eles vão receber buffs, eles vão ser melhorados bastante na próxima semana. Eu vou ler o post aqui para vocês que ele falou sobre isso. Um jogador chamado Desvalence falou o seguinte para o Jeff Goodman, perguntou o seguinte, né? De uma perspectiva de equilíbrio, quais personagens você está relutante, que você está tentando evitar, né? Tocar nele, até que a Brigitte seja considerada suficientemente equilibrada e integrada no meta. Então Goodman respondeu o seguinte para o jogador, estamos sempre tentando antecipar o meta do jogo e tentar prever, né? O que provavelmente vai acontecer com essas mudanças. Nesse caso, estamos vendo algum potencial de uma grande mudança para um meta de tanques de novo. Especialmente com a Moira, né? Que ela tem sido uma boa cura para vários tanques ao mesmo tempo. Na verdade, tivemos esse tipo de meta-jogo no passado. Não faz muito tempo, né? Que a gente tinha um meta de triple tank. Em geral, parecia mais frustrante para os jogadores que até mesmo as novas comps de dive do meta. Então, como uma resposta direta a essa pergunta, eu certamente estaria preocupado com alguns heróis, como por exemplo, Roadhog, Zarya e até a Ana, que são heróis, né? Muito usados no meta de tanques. Então, pensando nisso, eles vão aplicar um buff no Reaper e na May no próximo patch do PTR. E ele fala que espera que seja essa semana, uma vez que eles poderiam usar esses heróis, né? Para poder conter o meta de triple tank, o meta de tanques. Pegando a explicação completa dele, no começo, né? Quando eu li que o Reaper e a May vão receber um buff, eu pensei, caramba, vão buffar heróis que já são fortes. Mas depois que ele explicou, né? Que eles querem fazer isso antecipando meta. Por exemplo, eu prefiro que o Reaper esteja forte para conter um triple tank do que ter que usar outro herói para fazer isso, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, o que eles vão mudar no Reaper. Provavelmente, eles podem aumentar um pouco a cura dele, ou até mesmo um pouco o dano. O dano, eu acho que eles não aumentam, porque ele já tem um dano muito grande de perto. E eles nunca estiveram mexendo, né? Eles nunca mexeram no dano do Reaper. Não sei se eles fariam isso agora. A May, né? Também que eles querem melhorar. Recebeu um buff recentemente de aumentar o congelamento. Ela ficou um pouquinho melhor. Não sei o que eles querem fazer com a May. O que eles vão melhorar. Mas fiquem sabendo que essa semana no PTR, teremos mudanças em Reaper e May. E assim que sair a atualização, eu trago para vocês mostrando o que mudou. Explicando as habilidades, o que mudou. Então, teremos um novo Reaper e uma nova May já no PTR essa semana. Bom, mas o que você achou dessa declaração do Goodman? Você acha que o Reaper precisava disso? Que a May precisa de mais um buff? O Reaper precisa de mais um buff? Será que o Triple Tank vai acontecer? Esse meta vai acontecer? Já pensou se eles buffam esses heróis e o meta não acontece? E os heróis acabam estragando o joguinho? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Então vamos debater junto esse assunto. Galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Tem também um link na descrição pra caso você queira ajudar o canal sendo um padrinho e receber vários benefícios. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa um like também. Tô indo nessa então. Valeu, fui!